Vem o solar, estrela azul, a terra azul da cor do seu vestido Vem o solar, estrela azul, você ainda quer morar comigo Vem o solar, estrela azul, a terra azul da cor do seu vestido Vem o solar, estrela azul, você ainda quer morar comigo Se eu cantar o solar e não é só poesia, eu só preciso ver você por mais um dia Ainda gosto de dançar, bom dia, como vai você? Como vai você? Vem o solar, estrela azul, você ainda quer morarawia Morar comigo Gente solar, estrelas do mar Continua a solta a cor do seu cabelo Cireiro, meu sol, então é só a lua É seu destino, cor de mar, maravilha boa Ainda moro nessa mesma lua Como vai em você? Você é bem Você é a minha idade demais É seu destino, cor de mar, maravilha boa Se eu cantar, não chore, não é só um bom dia Eu só preciso de você por mais um dia Ainda gosto de dançar um dia Como vai em você? Você é bem Será que é tarde demais? É seu destino, cor de mar, maravilha boa É seu destino, cor de mar, maravilha boa